Música Meu nome é Jonathan Alves, eu sou estudante de direito. A minha indignação é pelo fato da homofobia ainda não ter sido criminalizada, até porque diante dos avanços que a gente já teve nessa política, eu acho que na realidade é mais um recuo. Então eu cobro do nosso executivo, do nosso legislativo, para que ponha mais em pauta essa discussão, mesmo agora a gente tendo um congresso conservador, mas que a política LGBT tenha espaço para que haja essa discussão e para que a homofobia seja de fato criminalizada. Música 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 Música